Vera Fidalgo, a nossa homenageada de hoje, é conhecida e respeitada por todo o seu trabalho dedicado à comunidade da Paróquia São João há mais de 30 anos aqui no Morro da Nova Sintra. E além do voluntariado na paróquia, Vera também trabalha na parte social, atendendo pessoas e famílias assistidas pela Igreja São João Batista. Vera, como começou o seu envolvimento com a paróquia? Conta para mim um pouquinho dessa história. Comecei aqui desde criança, eu vinha com os meus pais na missa e a gente ajudava como voluntários nas festas juninas. Eu fui crescendo, continuando a caminhada aqui, comecei a trabalhar com as crianças na catequese, das crianças comecei a trabalhar com os jovens, ajudei na pastoral da criança, a gente fazia acompanhamento de gestantes e crianças de 0 a 6 anos. Visitava doentes, aqueles que já não podiam vir à comunidade, a gente ia às casas fazer a visita, bater um papo, levar uma palavra amiga. Desde que eu me conheço, que eu estou aqui dentro e eu amo o que eu faço aqui. E quais são os projetos desenvolvidos por vocês? Tem a catequese, iniciação cristã para as crianças, tem para os jovens, tem para os adultos também. A gente atende as famílias necessitadas, o padre ali que celebra as missas, atende as confissões, atende as pessoas, o acompanhamento das famílias. E de que forma, Vera, o seu trabalho junto com a paróquia beneficia as famílias aqui dessa comunidade? As pessoas precisam ser ouvidas, sem julgamentos, e o carinho que elas recebem, a atenção que elas recebem, faz com que elas se sintam fortalecidas, né? E tem uma atitude diferente em casa e na sociedade também. Então, acho que se cada um fizer um pouquinho, não precisa ser todo dia, não precisa ser o dia inteiro, mas 10 minutos, meia hora que você dispense para uma família é muito para elas. Neste Mês da Mulher, a Vera é uma das nossas homenageadas nessa série que reúne algumas das mulheres santistas que faz a diferença para nossas santas. Obrigada, Vera. Eu quem agradeço. E até o próximo vídeo.